Fica mais fácil você contar e achar a frequência da repetitora com mais facilidade O colega que chamou, só um minutinho por gentileza, o Ronaldo, prosiga Canal 60 O Ronaldo não respondeu Quem foi a outra estação que chamou? Eu, a estação internacional O HF está calado, ninguém fala Bem-vindo, horário de Brasília, 18 horas e 12 minutos aqui em Brasília, ok? 18 horas e 12 minutos na capital federal O meu nome é Costa, como C, de Chale O, de Oceania, ou Oscar F, de Santiago E, de Toronto A, de Alva Rádio Operador Costa, Brasília, capital Depois eu te passo aí o meu indicativo de chamada Marcelo, prosiga, cumprimenta aí o Luiz Sim, senhor Boa tarde, Luiz, um abraço lá, seis horas a menos, viu, o Costa Lá está cedo É, meio-dia Um abraço local, meio-dia, alguma coisa Boa tarde, Costa Sinal muito bom, áudio perfeito aqui em Brasília A hora do rádio operador aqui é Marcelo E a licença da estação aqui é PX9 Alfa 2145 Um abraço prazer ouvi-lo Acho que é 3, Charlie, Alfa 001, né? Eu corrijo aqui PX9, Alfa 2145 O grupo a escuta A hora da hora PX9, Marcelo, Filipe Alfa O grupo a escuta E a doença 30살 30, Corner 30,ito 30,ito A licolificação é América Central Do Canyl E... O Sr. O Sr. Gringo tá muito baixo Vai ser da Espanha Da Portugal Devido Positivo É, olhei aqui, granulite, menos 6, esqueci do nosso Menos 3 horas aqui, Brasília Menos 3 horas em relação a Brasília, isso mesmo Temos enfrentado, é frio aqui, viu? Ô Luiz, esta época do ano em Brasília, a temperatura baixa um bocado e passamos Por uma frente fria, no sul do país, que baixou a temperatura aqui na parte central E agora, está diminuindo a temperatura Vou reformar o Costa Costa, coordenar aqui, fazer a palavra girar, PX9-Alfa 5050-PX9-Alfa-2145 PX9-Alfa-2145 Esse final do Luiz aqui é uma coisa fabulosa, né rapaz? Um espetáculo de final, hein? Muito bacana a modulação, meu papai do céu, hein? Que coisa maravilhosa, né? Esse mundo da comunicação, esse mundo aqui, né? Da banda dos cidadãos e da gente A gente está aqui em Brasília, centro do território brasileiro E ele lá no país dele, na casa dele, né? Com equipamento na frente dele, a gente fazendo essa... Esse contato muito bacana Marcello, continua no pingue-pongue aí com o Luiz Por gentileza, meu muito obrigado aí, Luiz E um colega que também está chegando lá na Oitava Delém Está passando por ali por a Badiânia E me acionou o dia exato aqui Deixa eu só passar uma horinha de tração pra ele, ok? Daqui a pouquinho eu estou de volta Positivo, sem problema Eu vou ver se o Carioquinha ouviu o Luiz Está pela frequência Carioquinha, ficou pela frequência? Você escutou o Luiz aí pela Costa Rica, vai? E essa antena, a minha antena de 11 metros está aqui, olha Está vendo aqui? Minha antena de 11 metros Pois é